Como incentivar a entrada de mulheres no mercado de tecnologia? Futurecon All Year conversa com José Rios, presidente mundial da Celistics, e Kemin Aspiri Chaga, presidente para o Brasil, a respeito de inclusão e o mercado de logística. José, por que ainda são poucas as mulheres no mercado de tecnologia? Acho que porque não lhe demos o carinho, o incentivo, a preparação, o treinamento e a motivação para que possam ser parte deste mercado. Hoje em dia as mulheres são também menores consumidores de teléfonos móveis, um 14% menos que os homens. Em muitos casos cobram, quando trabalham, cobram menos que os homens e participam muito menos. No caso de Celistics, temos 37% de mulheres que participam em 16 países dentro de nossos equipos e nós pensamos que uma boa maneira de fazer negócio era incentivá-las, motivá-las e traerlas com todo o equipo para que possam contribuir o melhor possível aos resultados totales da companhia. É uma decisão de negócios e uma decisão que resultou muito positiva. O que fazer para aumentar a participação das mulheres? Bom, primeiro que tudo, tem que dizer que elas queremos. Não só que elas temos, mas que elas queremos. Que podem fazer mais. Que têm que creer em si mesmas. Que têm que participar porque têm muito boas ideias, igual ou melhor que alguns dos seus companheiros de homens. que devem se treinar para aspirar a mais. E outra série de factores que conjuntamente nos levam a uma melhoria de sua participação e da eficiência e da rentabilidade total dentro do nosso hemisfério. Como está a operação de vocês hoje na região? Sim, temos uma operação bastante grande. Temos mais de 2.600 pessoas que trabalham para nós em 14 países da América Latina. Estamos concentrados na América Latina. Temos mais de 100 mil metros quadrados de almacenes, de almacenes inteligentes, porque estão providos com uma logística e com um sistema importante que lhes temos dado, que são exclusivos e propietários para nossos clientes, que são as operadoras de telecom de toda América Latina. O ano passado distribuímos mais de 130 milhões de aparatos desde o momento onde nascem, a maioria em Asia, em China, em Coreia, em Taiwan, em Hong Kong, etc. Traerlos através da nossa logística internacional aos países latinoamericanos e depois distribuí-los a mais de 100 mil pontos de vendas em todas as nossas cidades grandes, medianas e pequenas. De maneira que isso é parte do que fazemos com Celistics hoje. Quais são as principais oportunidades de crescimento? Olha, são todos os países. Ou seja, temos oportunidades de crescimento. Em Brasil, hoje é quase 35% de nossa atividade, e temos tenido uma oportunidade de crescimento constante, porque o telefone celular, que é o objetivo primário de nossa atividade, a passar de ser 1 para cada 100 pessoas a quase 2 cada 100 pessoas, 200 para 100 pessoas. Então, esse processo e tudo o que nos falta no futuro nos dá o campo para crescer. Cada país tem seus problemas e suas oportunidades. Este é o nosso mercado, queremos estar aqui, e por isso temos buscado como progredir em cada país. Isso é o que nos dá o resultado total satisfatório. Kemi, como está a operação brasileira? A operação da Celistics em Brasil tem alcançado um nível onde conseguimos atender todo a nível nacional. Nós trabalhamos hoje com as principais operadoras de Telecom, e com todos os fabricantes de celular. Nós temos presença hoje em São Paulo, em Rio de Janeiro, em Espírito Santo, em Minas e em Bahia. Nós temos mais de 70 mil metros quadrados em Brasil, e temos já 600 empregados. A Celistics conseguiu fechar o ecossistema móvel dentro do Brasil, onde nós conseguimos prestar serviços de planejamento, serviços de qualidade, serviços de agendamento de entregas, logística, almacenagem e distribuição. Nós temos já... O ano 2015 vai ser o melhor ano da Celistics no Brasil. Nós conseguimos um crescimento bastante importante em relação ao ano passado. A gente conseguiu distribuir, comprar e vender 60 milhões de Singar no ano passado, e a gente segue crescendo nesse campo de distribuição. Como a situação econômica do Brasil afeta os negócios? Sem dúvida alguma, é um desafio que a gente tem pela frente. Uma das situações que nós estamos trabalhando, não só é como nós temos que enfrentar a situação econômica, mas como nossos clientes têm que brigar com a situação. Então nós sempre continuamos em busca de novos modelos logísticos, novas situações que ajudem a todos a abatir este novo desafio. Quais são os planos para o Brasil? No Brasil, a Celistics, como falou o Antônio, vai continuar investindo no país. A gente está entrando agora com uma empresa nova, MobileWay, que complementa o serviço no ponto de venda. Nós vamos continuar no modelo de distribuição. Então acreditamos que para os próximos anos, a Celistics vai continuar crescendo no modelo da distribuição no Brasil. Qual a importância do Brasil para a Celistics? A importância do Brasil para a Celistics é que somos quase entre o 35% e o 40% de todo o nosso negócio global, onde, além disso, o Brasil funciona de uma maneira muito especial, pois o Brasil é diferente, e esse diferente é bom neste caso, em que podemos fazer uma série de operações que nos dificultam fazer em outros países. estamos, além disso, operando com vários dos grandes operadores, e estamos introduzindo não somente a Celistics, mas uma segunda empresa no Brasil, que se chama MobileWay, que este ano já funcionará no tema da recarga nacional e internacional desde o Brasil. Eu conversei com você, Rios e Kemin Aspirichaga, da Celistics. Muito obrigado! Obrigado! Obrigado!